1, 2, 3 O time se une pra mudar o jogo Mesmo o sistema tentando nos calar O rap é a voz que te livrar dos muros Passa a ser luz no escuro Direção pra bem que aí chega O time se une pra mudar o jogo Mesmo o sistema tentando nos calar O rap é a voz que te livrar dos muros Passa a ser luz no escuro Direção pra bem que aí chega Negandar e Al-Qaeda morô Transtorno total, alerta geral Confinamento em massa pra tentar conter o mal Mas pra muitos o sofrimento era só o início E vários da pele escura, massacrados, oprimidos Vivemos entre o Covid e o racismo Olha só, entre heróis e assassinos 1, governo imundo, negra e gente genocídio Era um bairro de pobre, ele com pica acendendo o rastilho Vara arrancando sua máscara, mostrando sua face Distribuindo ofensa, eles são tão covardes Nos colocar pra baixo pra vocês tem mau valor Só que o rap é a voz de quem um dia se calou Queimamos as delegacias, tombamos as viaturas Contece o radical, direcionado as ruas Zumbi, Marte, Malco, Gandhi, exaltados, renascido Aqui é up, script, hop, bom do fogo nos malditos Quem para vejo o tempo Os ponteiros se aprumaram mundão Moim de vento, gênio do morro me apresento Licença pra chegar é o certo procedimento O time tá fechado A sintonia aqui é plena e cada linha um estardalhaço Ferido com o que eu faço Coronavírus eximou mais de um milhão Separando o abraço Atendimento para o pobre improvisado Puxa o ar, puxa o ar, respira o descaso Eximando famílias em todo o estado Covas paralelas derrubem o bosocrato Filhos da mãe gentil Me obriga a dar o voto Atendimento é oscil Impõe distanciamento social No qual um barraco das famílias E um governo desestrutural Marcando o passo, sempre por onde eu passo Vacina Covid na biqueira só em flasco É piripaque e raiofaque Na embalagem serve dois pra manter a imunidade Isso não é novela e sim favela Então você para pra pensar Que o que acontece aqui tá longe de ser bom lugar Sendo preto e favelado já é motivo pra enquadrar No padrão de ser boy cu Eu nunca vou me encaixar Trata a verdade dentro do meu peito Sei que tudo tem defeito Mas a causa faz respeito Eleger o tal perfeito E tá tudo do mesmo jeito E pra você que votou neles Eu só vou falar bem feito Olha o gueto, olha a burguesia Olha a alta classe, a periferia O que diferencia? Parala a policia Aqui de um favelado e pro burguês só dá bom dia Tava parado em frente a lápide Um lápis de escrever Só pra poder descrever O que acontece aqui Mas não passa na TV Emortes, trupa e depressão Mas isso o povo não nasce na visão Pra ver se você se enxerga Que eu já vi vários pular Nesse início Rio de merda e a queda do bicho Homem sempre é algo catastrófico Não dou tudo do meu som Então me tira da extravidora Obreza O Beb Supremo É o brabo porra É certo que o fim é certo Procurando água no deserto Cê leva e traz direto Escuta meu papo reto Não é dialeto, é linguagem de maloqueiro Que odeia farda, covarde, oportunista e terreteiro Ódio desse governo Não é de hoje e não acaba amanhã Desço jovem e vejo o estado dos mano no jacana Crítico Meu sonho é assistir um assassinato ao vivo de um político Sorrido eu vou levando Até quando eu tô chorando Não vou demonstrar fraqueza Pra quem quer o barco afundando Minha quadrilha são meus mano Tamo bolando um plano Dominar o norte todo e ficar rico esse ano O time se une pra mudar o jogo Mesmo o sistema tentando nos calar O rap é a voz que te livra dos morros Passa cê-nos no escuro Direção pra quem quer enxergar O time se une pra mudar o jogo Mesmo o sistema tentando nos calar O rap é a voz que te livra dos morros Passa cê-nos no escuro Direção pra quem quer enxergar O time se une pra mudar o jogo Mesmo o sistema tentando nos calar O rap é a voz que te livra dos morros Passa cê-nos no escuro Direção pra quem quer enxergar O time se une pra mudar o jogo Passa cê-nos no escuro 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 Passa cê-nos no escuro